Cachaça é feita da cama É prima do satanás E é o duplê de vaqueiro, é? 70 diabos juntos Não faz o que a pinga faz Acabar o pai da família Desmoraliza o rapaz Quem bebe cachaça é como E quem não bebe é muito mais Sai do bem! Essa é mais uma de Rodrigo Mascarenhas Olha a pitu já tá na mesa Eu vou sair no meu cavalo Vou buscar minha vaqueirinha Que eu já tô agoniado Pra sair com ela no meu alazão Vai começar a vaquejada Solto só no paredão Antes de começar a grande cavalgada Eu me reúno com os amigos Pra nós cair na cachaça Tomando drepe, pitu e cervejada Hoje é o nosso grande dia É festa de bequejada Eu vou, eu vou Atrás do meu amor Tu come a vaqueirinha Pra bequejada Eu vou A festa é nossa E ninguém estraga Só volto no outro dia Turpica do na cachaça Eu vou, eu vou Atrás do meu amor Tu come a bequeirinha Pra bequejada Eu vou A festa é nossa E ninguém estraga Só volto no outro dia Turpica do na cachaça E eu no blé de vaqueiro, é Isso é Rodrigo, mascarinhas, menino Olha a pitu já tá na mesa, eu vou sair no meu cavalo Vou buscar minha vaqueirinha que eu já tô agoniado Pra sair com ela no meu alazão vai começar a vaquejada Sol de paredão, antes de começar a grande cavalgada Eu me reúno com os amigos pra nós cair na cachaça Tomando dré, pitu e cervejada, hoje é o nosso grande dia É festa de vaquejada, eu vou, eu vou Atrás do meu amor, junto com minha vaqueirinha pra vaquejada Eu vou, a festa é nossa e ninguém estraga Só volto no outro dia, tropicando na cachaça Eu vou, eu vou, atrás do meu amor, junto com minha vaqueirinha Pra vaquejada, eu vou, a festa é nossa e ninguém estraga Só volto no outro dia, tropicando na cachaça E sai do meu!